Oi, pessoal! Boa tarde! Bom, hoje o vídeo tá um pouco diferente. Eu estou aqui, ó, na minha área, vou virar pra cá, que essas peças aqui ficou meio... mostrando assim, não é muito bom, né? Aqui na área de serviço, ó, onde a gente estende as roupas, ali, ó, pra passar roupas, roupinhas, tudo. Essa aqui eu acabei de tirar do varal pra dobrar pra quando a menina chegar passar, tá? O que eu quero mostrar pra vocês hoje é... Vocês limpam sua máquina de lavar roupa? Sim ou não? Pois é, eu limpo. De vez em quando. Sabe por quê? Porque dentro dela, naqueles buraquinhos assim da lateral, começa a juntar cordura, suor, e com o tempo vai manchar suas roupas. Eu não sei se acontece com vocês, mas comigo isso acontece muito. Mancha meus lençóis, mancha meus vestidos, mancha as roupas brancas, entendeu? Então, eu vou mostrar o que é que eu fiz ali. Ela tá cheia. Vem cá, gente, vamos conferir. Como eu falei, olha aqui, ó, a minha máquina, eu coloquei ela no nível máximo, aqui, ó. Vocês estão vendo? Nível máximo, ó. Só que eu coloquei na lavagem rápida, tá? E pra ela fazer todo o processo. Só que eu apertei o botão da economia, que eu vou tirar a água dela, que é pra lavar o chão aqui. Olha aqui, ó. Eu coloquei um pouco de que boa, e veja lá no fundo, as impurezas, as sujeiras que saíram da máquina. Eu já tirei vários aqui com a mão, ó, com a peneirinha que eu tenho. Isso aqui é suor, isso aqui é grude, tá? Que fica na roupa, e com o tempo vai acumulando nesses buraquinhos aqui na lateral, ó. Hoje eu vou fazer uma limpeza geral da máquina. Bom, pessoal, hoje, ó, hoje é dia de limpar a máquina. As bordas por dentro, por cima e por baixo. Então, tá. Essa é a dica que eu tenho pra vocês, pra poder fazer a limpeza da sua máquina. Eu vou mostrar agora, eu vou procurar uma peça de roupa aqui, pra mostrar como é que ela fica manchada. E eu não consigo tirar essas manchas. Só que eu vou pesquisar algo, pra ver se sai um vênish, um sabão caseiro, em barra, que eu também faço, tá? Eu espero que vocês deem uma limpada na máquina de vocês. Vamos economizar a água, pessoal, aqui, ó. Olha nós aqui de novo. Aqui, ó, terminou de bater. Máquina limpa. Tá vendo, ó? Aqui tá o paninho, ó. Dispenser limpo, lavado. Tá? Essa manchinha aqui, por causa do pano. Mas olha como é que tá lá dentro, ó. Tudo branquinho. Tchau, 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 tchau.